Atenção, perseguição policial da Grande São Paulo, Felipe Garrafa. É carro roubado, o carro é branco, está logo à frente, são várias viaturas da polícia militar aqui em Suzano da terra. Olha a polícia militar, veja a câmara a bordo da polícia, o carro capotou, o carro capotou, foi em Suzano, Garrafa. Mas não acabou a perseguição não, o carro capota e vai embora, tudo quebrado. Vai embora, todo arrebentado, o bandido todo arrebentado com o carro arrebentado, vai embora, aí um sol, tem mais lá dentro, Garrafa. Tem mais lá dentro também, são várias viaturas da polícia militar, o bandido sai em fuga também, os policiais até deixaram a viatura, Datena. Olha a vaso ruim da realidade, não quebra, o cara bateu, bateu no poste, capotou, desvirou o carro, não sei como é que desvirou o carro, e saiu ainda pelas ruas da cidade aí, colocando em risco muita gente aí, o Felipe Garrafa. Vai pra dentro da cidade, Datena mesmo assim, com o carro quebrado... Perseguição em Suzano, Giloflex ligado, a polícia dá voz de parada e o cara mesmo com o carro arrebentado, vai embora, Garrafa. E chamando o reforço a todo momento... Sabe quem vai contar o fim da história? Quem? O Lucas Martins tem matéria dele, põe na tela o Claudinho Gigante. A perseguição é em alta velocidade. Nem os obstáculos na pista fazem os suspeitos dentro do carro desistirem da fuga. Mas os bandidos não param. Com o pneu furado e com a PM atrás, o criminoso ao volante acelera pra valer, perde o controle e capota. Bateu o copom, bateu o copom, bateu o copom. Veja outra vez, com os pneus furados, o motorista do crime perde a traseira e o carro começa a girar. Parece o fim da perseguição, mas veja. Os suspeitos dentro do carro não desistem. O ônibus sai com toda a aceleração e cantando pneus. A perseguição começou em Mogi das Cruzes, mas já estamos em Suzano, na Grande São Paulo. A esta altura, já são dezenas de viaturas na perseguição e os bandidos seguem colocando em risco quem está nas ruas da cidade. O carro em fuga já perdeu completamente a borracha dos pneus. O metal da rota vai raspando no asfalto. Mesmo assim, as manobras arriscadas continuam. Neste vídeo de celular, a gente tem uma ideia do estado que está o carro neste momento. Sem condições de seguir, o carro finalmente para. É hora da abordagem. Neste vídeo de uma câmera de segurança, a gente tem ideia da estrutura movimentada pelos criminosos, perseguidos por vários quilômetros em duas cidades. São ao menos 11 viaturas e três motos da PM que estão no encalço. Eram quatro homens dentro do carro, três adultos e um menor de 17 anos. Todos foram reconhecidos pela vítima que teve o ônibus roubado horas antes da perseguição. Na ação, eles usaram um outro carro também roubado e a vítima reconheceu o quarteto do crime. Os maiores foram presos em flagrante e o menor enviado à vara da infância e da juventude. Vai bater, vai bater, vai bater, bateu, bateu o copom, bateu o copom, bateu o copom. Neste vídeo, a gente vê o estado que o carro ficou para ser devolvido à vítima. Que barbaridade, né? O cara bate o carro. Você vê carro de Fórmula 1, o cara bate desse jeito, para na hora, entra safety car e para duas vezes. E, de repente, o Sérgio Maurício, olha, vamos ver se o piloto está vivo. Aqui o cara bate o carro e prossegue em velocidade, arriscando matar alguém e atirar a própria vida. Se tirar a própria vida, o problema é dele. O pior é que mata os outros no meio do caminho. Vazo ruim não quebra mesmo. Nem carro, não é só vaso. Essa marca é boa. Nem carro, nem moto, nem nada. Falando.